E hoje se iniciou a campanha de vacinação dos caminhoneiros que está sendo realizada aqui no posto da Polícia Rodoviária Federal na BR-364. Eu converso com o superintendente executivo, o Romel, que vai dar mais informações de como foi idealizada essa campanha de vacina para os caminhoneiros aqui no local. Qual a expectativa da quantidade de caminhoneiros que possam ser vacinados hoje? Opa, bom dia. A PRF está fazendo essa campanha a nível nacional, né? Todos os estados estão participando. Aqui em Rondônia nós conseguimos viabilizar graças à parceria com a Gevisa, o governo do estado de Rondônia, nós agradecemos. Eles participaram com a disponibilização das vacinas e de equipe também para aplicar efetivamente a vacina, juntamente com os PRFs. A categoria dos caminhoneiros é uma categoria que foi fundamental, né? Está sendo fundamental durante essa pandemia para manter os nossos supermercados abastecidos. Não faltou nada para quem está aí cumprida a sua quarentena, o seu isolamento social. E a PRF sempre se preocupou com essa categoria, desde o início, né? Primeiramente nós fizemos uma campanha, siga em frente com o caminhoneiro, que vocês cobriram muito bem. Os restaurantes estavam fechados, as margens da rodovia, e eles estavam com dificuldade de se alimentar. E nós disponibilizamos aí refeições em conjunto com a sociedade, com entidades empresários, igrejas. E agora, foi um sucesso. E agora surgiu essa demanda de vacinação. Para o caminhoneiro é difícil, né? Ele está no seu trajeto, tem horário para cumprir, tem que sair para procurar uma unidade básica de saúde, às vezes em região que ele não conhece, não sabe onde fica, tem que aguardar. E nós pensamos nisso para facilitar a vida dos caminhoneiros. Aqui é um trecho que eles passam constantemente, não vão sair da sua rota, vai agilizar a sua vacinação e garantir aí um pouco a saúde também dessa categoria. Agora sim, a campanha está sendo realizada a nível nacional, como o senhor bem colocou. Aqui no estado de Rondônia está sendo feito em todos os municípios ou tem alguns escolhidos? Aqui no estado de Rondônia nós estamos fazendo essa campanha hoje, que começou das 8h30 e vai até o meio-dia. Aqui no município de Porto Velho, em Giparaná e em Vilhena, apenas nesses três municípios, né? Ao todo serão vacinados 700 caminhoneiros. Vai ser só hoje ou tem já algum planejamento para que venha a acontecer mais vezes essa campanha aqui no local? A princípio está programado para hoje, mas as tratativas aí com a GVisa, a disponibilidade de vacinas que é essencial, né? A gente tem outras categorias aí, os idosos, os próprios servidores aí da segurança pública que precisam da vacina. Então, à medida que for acontecendo a vacinação nos outros pontos, a gente vai saber se vai ter mais disponibilidade e continuar essa campanha. E agora eu vou conversar com a Flora, ela que é diretora da GVisa, vai falar sobre a importância também dessa vacinação para os caminhoneiros. Como é que está esse apoio juntamente com a PRF, Flora? Essa iniciativa iniciou com o superintendente da Polícia Rodoviária Federal, o Rômio e a GVisa, através do governo do estado de Rondônia e Secretaria Estadual de Saúde, onde nós vimos a necessidade de contemplar. Hoje, dia 28 de abril, é um dia em alusão à memória das vítimas de assistência de trabalho. Então, nós escolhemos o dia 28 para fazer essa ação de prevenção e promoção a esses trabalhadores, que pela manhã eles saem de um local, a noite já está em outro. Então, eles são nômades e muitas das vezes eles não têm tempo nem local para encontrar um posto de saúde para trabalhar com a sua prevenção, que é a imunização, que é de grande importância. E a imunização da H1N1, ela vai dar imunidade, ela vai prevenir um adoecimento, fortalecer o sistema imunológico, a questão de vírus, questão de gripais. Então, é essa proposta que nós, com a Polícia Rodoviária Federal, nós em sintonia e sincronizamos e planejamos essa ação integrada de Porto Velho até Vilhena, onde Vilhena está hoje, nesse mesmo momento, está imunizando 200 caminhoneiros, de Paraná, 200 caminhoneiros e aqui em Porto Velho, 300 caminhoneiros. Então, é uma ação conjunta, integrada, em benefício da população, especificamente desses trabalhadores que dirigem, né, pegando chuva, sol, mas com o intuito de trazer o nosso alimento, nossa vestimenta, nossos insumos, nossa subsistência para nós aqui no estado de Rondônia, especificamente na cidade de Porto Velho. Então, essa é uma ação de prevenção, promoção e proteção e vigilância a esses trabalhadores. E é por essa ação que está sendo realizada em todo o estado, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal. E eu falo prevenir é melhor que remediar. Obrigada pela entrevista, Flora, com imagens de Eduardo Lima e Eliane Alves para o Rondônia. Obrigado, gente.